Oh, verdade, ó, se vocês quiserem me ajudar a vender aí o meu NFTzinho, eu tô vendendo aqui, ó Era na caixadinha na conta também, tá ligado? Ó, o puro creme do milho verde, né? Minha antiga arqueira Tá cara, mas o codex dela é bom, cara, o codex dela é muito bom 10 Ahn... 294 codex, se você colocar aqui os de castelo, que é modo bom de conseguir O codex dela tá bem legal 650 dólares, cara, tá barato, velho, na moral Namoridos, livros, livros, livros Faz isso não? Cara, tá muito barato, eu também acho, cara Eu acho que tá bem barato, por causa do codex, cara, pelo codex, tá bem barato Tem conta mais baixa melhor? Não tem, cara, não tem, me mostra, ó Te desafio, acho uma conta, até level 105 pode ser, não tem importância Nessa faixa de preço, com um codex melhor que o meu Não tem, cara, não tem, eu olhei Eu garanto, não tem, cara Não tem, eu olhei tudo, mano Você pode olhar, tipo, conta mais baixa, não tem uma conta Nesse faixa de valor, não tem Você tem certeza absoluta que não tem? Tô falando, boa noite, boa noite Reidoscoins.com.br